Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Tá chegando a hora! Como se fosse contra o River Plate, esse tem que ser o espírito para o jogo contra o Bolívar nesta terça-feira às sete horas da noite. Uma parte já tá feita, vou contar qual é a parte que já tá feita. A outra, o D começa a resolver agora, porque o time tem um problema, e não é um problema simples. Como ele vai resolver isso? Vai mudar em apenas uma posição ou vai ter que mexer em dois jogadores? Vamos falar sobre isso a partir de agora neste conteúdo que tem a força de supermercados Vieser em Canoas. A primeira rede de supermercado de Canoas, cara, quem conhece nunca mais sai de dentro do Vieser. É um supermercado, aconchegante, todos os produtos estão acessíveis, um perto do outro, produtos de qualidade e o principal. Preço bom, mas dá pra melhorar o preço, sabe como? Baixando o Clube Vieser. No link que tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você vai baixar o aplicativo pra fazer as compras via aplicativo. Tu coloca a grana lá dentro do aplicativo e na hora de passar no caixa digita o teu CPF. Automaticamente tu vai pagar e vai gerar desconto. Quanto mais você compra, mais desconto você tem na rede de supermercado, supermercados Vieser de Canoas. Gente, vamos lá. Teve um debate interessante na noite desse domingo, no debate raiz. Estávamos eu, JB, Meneghet e o Tiger. O Tiger levantou uma lebre, olha, esse jogo é perigoso pro Inter, mas só desenhar um quadro, né, um quadro bem feio pro jogo da volta aqui contra o Bolívar. que o Fluminense tem dois gols de vantagem. A vida do Fluminense é mais fácil que a do Inter. Comecei a me assustar, só um pouquinho. E aí falou sobre a mobilização, que a mobilização tem que ser intensa. Aí ele falou o óbvio. Eu não concordo que o Fluminense esteja numa situação mais fácil que a do Inter. O Inter trouxe pra casa uma vantagem com um time que é muito inferior, por exemplo, ao Olímpia, que vai enfrentar o Fluminense, e vai contar com a força da torcida. Estaremos todos no estádio Beira Rio, apoiando o Inter pra classificar pra próxima fase. Agora, tem que ter o foco, a mentalidade, todo o direcionamento positivo possível pra dentro de campo neste jogo. Por isso que eu coloco na manchete, e coloquei aqui na abertura deste conteúdo, que como se fosse contra o River Plate. Porque se tu entra em campo pensando justamente em fazer um grande jogo pra ganhar, não tem nenhuma chance do Internacional perder pro Bolívar. É zero a chance do Inter perder pro Bolívar, repito, se o Inter entrar com essa cabeça. E eu tô muito tranquilo, muito tranquilo em relação ao extra-campo. Porque eu tenho informações de bastidores, de que o grupo tá muito focado, que o grupo tá, né, tá todo mundo remando pro mesmo lado. Tem aquele episódio do Ener Valência com o Luiz Adriano, foi algo pontual e superado. Magrão e Ener Valência também, totalmente superado. E tá todo mundo no mesmo barco remando, pra que o Inter possa avançar na Libertadores da América. Vocês viram o discurso do Lúcio Gonzalez no vestiário do Maracanã, no jogo contra o Flamengo? Cara, é um discurso muito sanguíneo de quem tem a capacidade de mobilizar grupo. Então, nessas duas situações, Campeonato Brasileiro, com esses caras que estão comandando o Inter hoje, e com os caras que estão jogando, eu não tenho preocupação nenhuma em relação à zona de rebaixamento. A minha preocupação é saber se vai dar tempo de buscar, via Campeonato Brasileiro, uma vaga. E a outra, de entrar desmobilizado no jogo do ano até aqui, que é o jogo contra o Bolívar, que vai nos colocar na semifinal. Isso é zero. Zero chance. Eu quero transmitir essa tranquilidade que eu tô sentindo, porque tenho, em comparação a você que tá aí do outro lado, um pouco mais de subsídios pra ter essa tranquilidade. Então, eu quero transmitir isso. Gente, se o Inter perder pro Bolívar no Beira Rio, não é por falta de foco. Não é por falta de mobilização. Vai ser por uma outra circunstância. Ou seja, não vai ser. Tá? Não vai ser. Porque a mobilização que tá feita, a parte que tá feita, é da torcida. Normalmente, quando se tem um resultado de vantagem pra dentro de casa, o que o torcedor pensa? Isso é geral, né? Ah, eu vou esperar aqui. Vou esperar aqui. Agora, pô, o Inter já garantiu a classificação contra o Bolívar. Eu vou guardar dinheiro pra ir na semifinal. Nada. Beira Rio lotado, 50 mil pessoas dentro e ali no entorno mais 10, 15 mil pessoas. Que vão ficar torcendo ali no... Exagerei. 5 mil pessoas que estarão torcendo ali nos bares no entorno do estádio Beira Rio. Então, a mobilização da torcida tá feita. E eu, aí eu falo por mim, eu vou com esse espírito. Como se fosse com o River Plate pra gente ganhar o jogo. O Kudê tem problema, tá? O Vitão, ele tá sendo acompanhado... Tô gravando esse conteúdo na segunda-feira. Muito provavelmente, hoje, ele seja encaminhado para a realização de um exame de imagem. Pra saber a gravidade da lesão. Só pra vocês entenderem um pouco. Luiz Adriano, que foi tornozelo. Tornozelo, tu vai lá, olha pra ele, tá inchado, dá uma mexida aqui, tá doendo e tal. Às vezes, nem precisa de exame. Faz um gelinho, uma semana o cara tá de volta. Mas lesão muscular, tu precisa fazer o exame de imagem pra saber a gravidade da lesão. E ele teve uma lesão muscular. Teve uma lesão. O Vitão é desfalque no jogo desta terça-feira contra o Bolívar. Ponto. Quando ele volta, a gente vai saber, certamente, ao longo da semana, se ele já pode jogar contra o Goiás. Ou se vai ter que esperar aí mais um tempo, quem sabe, pra gente torcer pra ele voltar na semifinal da Libertadores da América. Enfim, tá fora do jogo de terça-feira. Isso que realmente importa e preocupa. Porque o Vitão vinha em fase de crescimento. A curva do Vitão era uma curva ascendente. O Vitão tava jogando muito bem e encaixou com o mercado. Encaixou com o mercado. Segundo jogo que o Inter passa sem tomar gol. Lá na Bolívia e no Maracanã contra o Flamengo. E dois adversários extremamente complicados, né? Com ambientes totalmente desfavoráveis, né? Dois jogos fora de casa. Então, eu lamento muito a saída do Vitão. E aí, tem uma questão. Eu cheguei a dizer aqui que joga Nico Hernandes e o mercado vem pro lado direito. Tava no sala de domingo ontem com o grande barão Rafael Collin, com o Diogo Olivier, Leonardo Oliveira e o Hans Ancina. E o Léo fez uma leitura interessante. Olha, se ele botar o Nico Hernandes e jogar o mercado pro lado direito, ele mexe em duas posições. Ele mexe em duas posições. Ele tira o mercado do lado esquerdo pra botar no lado direito. E aí, coloca o Nico Hernandes na vaga do Vitão. Se ele coloca o Igor Gomes e ele tá usando bastante o Igor Gomes, ele simplesmente substitui o zagueiro que joga pelo lado direito por um zagueiro que joga pelo lado direito. E aí, a partir daí, fica estabelecida a dúvida no time do Internacional pro jogo contra o Bolívar. No meio, Maurício ou Bruno Henrique? Eu já tô colocando essa dúvida, tá? São jogadores com características diferentes. O Maurício foi substituído no intervalo do jogo contra o Flamengo. Acho que a posição é dele, a vaga é dele. Mas eu preciso fazer essa observação em relação ao Bruno Henrique. Que jogador fantástico que o Inter contratou. Ele é um jogador que tem uma dinâmica e ele tá melhorando a parte física dele a cada jogo. No Maracanã, ele fez uma partidaça. Partidaça no Maracanã. E é um jogador que, talvez pro jogo contra o Bolívar, depois que resolver... Porque o Inter não vai ficar esperando o Bolívar, né? Não vai ficar atrás esperando e segurando o resultado. O Inter vai jogar o jogo. Talvez pra segundo tempo. Aí sim, com uma vantagem no placar. O Bruno Henrique pra segurar, pra distribuir, pra cartear, pra dar um cruzamento, um lançamento um pouco mais longo. Mas eu já começo a colocar uma dúvida aí em relação ao aproveitamento desse jogador no time titular do Inter. Bruno Henrique. Precisava fazer esse destaque porque ele merece. Ele tá jogando muita bola. O que vocês acham? Como deve ser o time do Inter? Eu acho que tá escalado, tá? Rocher, Bustos... Eu vou com o Mercado e Nico Hernandes, tá? Com o René na lateral esquerda. O meio de campo com o Johnny, Arangues, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Ener Valencia. Esse é o time do Internacional. Como se fosse contra o River Plate. Vamos assim pro Beira Rio. Abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.